Ah, e depois de dormir um pouquinho, que o avião chega, né, a gente tá cansado agora de madrugada Tá aqui Olha Olha que delícia isso, gente O pôr do sol aqui mata a gente aqui, como diz o amigo ali sentado Olha que pôr do sol E muitos passeios que saem daqui Saem desse porto, tem um portinho aqui, sabe E aí os passeios saem daqui A piscina que é legal, porque ela tem Como é que eles falam, bordo da infinita, né É muito legal Você tá achando que eu não vou entrar nessa água, né Tá achando que eu não vou entrar Mas vai ser agora Vem pra Manaus E aí E aí E aí E aí E aí